Jornada Mundial do Meio Ambiente Hoje nós temos aqui a presença do professor Roger Mormu que vem para falar dos impactos da poluição de um modo geral no meio ambiente. A gente sabe que existe muito senso comum, muita coisa que precisa ser explicada melhor e muita coisa que precisa ser resolvida acima de tudo, até mesmo uma cidade plena de árvores como Maringá. O que o senhor traz hoje nesse primeiro encontro aqui na cidade? Bom, nossa perspectiva, boa tarde, é poder conversar com o público sobre as iniciativas que individualmente as empresas, indústrias e a sociedade podem ter para auxiliar nessa redução de emissões de gases poluentes, por exemplo, emissões de maneira geral e ao mesmo tempo também poder melhorar a conservação das espécies que a biodiversidade também é muito importante para essas iniciativas do Pacto Global com o Clima. E quais são as sugestões e propostas que o senhor traz, na verdade que a ciência traz, para essas indústrias e para essa mudança de comportamento? A gente vê, por exemplo, hoje o plástico que é usado em modo indiscriminado, as famosas garrafas PETs e tudo mais que poderiam voltar a ser como no passado, já seria uma grande colaboração. Sim, as mudanças são muitas, são basicamente mudanças culturais mesmo, de rotinas, de produção, de uso e consumo dos recursos naturais e as iniciativas já vêm ocorrendo, como a melhoria do uso de outras fontes de energia, energias mais sustentáveis, como é o caso da energia solar e também o uso de reutilizáveis nas demandas industriais, enfim, no comércio. Então são muitas perspectivas, são inúmeras as fontes que nós podemos utilizar da própria natureza e utilizar a natureza como um recurso para essa sustentabilidade. Então as soluções são baseadas na natureza. Maringá apresenta hoje uma proposta nessa Semana do Meio Ambiente de reciclagem do óleo caseiro. O que o senhor diz a respeito disso? É uma contribuição importante e por quê? Sem dúvida é uma contribuição importante. É também uma fonte poluidora. Muito desse óleo é lançado de forma indevida, poluindo o meio ambiente. Então é sem dúvida uma iniciativa muito importante, o recolhimento desse óleo e a tentativa então de reduzir os impactos causados por isso. Mas também fica aí a iniciativa para a própria população fazer a redução desse uso para que ele não tenha tanta necessidade de ser recolhido. Então seria também mais saudável, claro, usar menos esse óleo, mas também pensando nessa iniciativa para o meio ambiente. Eu sei que são muitos os conselhos que a população poderia ouvir. Eu pedi para o senhor elencar pelo menos dois ou três para o Maringaense que está nos assistindo, que na vida prática dele ele pode começar a mudar, que ajudaria muito, contribuiria muito para prejudicar menos o meio ambiente. Eu acho que uma das principais coisas seria fazer uma parceria com a Prefeitura, buscar mais informações das iniciativas da Prefeitura para estar do lado nessas iniciativas e aí trazer essas iniciativas para dentro do seu convívio cotidiano, mas sempre que possível pensar em reduzir a quantidade de lixo gerado, reduzir a quantidade de plástico sendo utilizado. A gente sabe também que o custo pode às vezes ser um pouquinho elevado quando a gente busca algumas alternativas, mas porque elas ainda estão iniciando. Uma vez que elas se tornam cada vez mais frequentes, isso passa a ter um custo menor e a gente começa a ter isso com mais acessibilidade também. Então o nosso pedido é que a sociedade busque também essa consciência ambiental.